Essa é a nova do Jair da Rocha, hein? E essa é pra minha amiga Fran É num pagode, num baile funk Que ela desce rebolando com seu jeito instigante Chair da rocha lança, ela bebe e fica solta A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Solta, solta, solta A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Ela gosta de curtir, baile até de manhã Ela bebe e fica alegre, essa é minha amiga Fran gosta de curtir, baile até de manhã Ela bebe e fica alegre, essa é minha amiga Fran Essa minha amiga gosta de calçar Quando ela bebe ela não para de dançar Pode num baile funk Ela se dá rocha lança, ela bebe e fica solta Solta, solta, solta Com o dedinho na boca Solta, 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 solta Solta, solta, solta Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal